Boa tarde, boa tarde. Tô por cá, gente. Tô passando aqui pra dizer pra vocês que eu tava sem celular de novo. Mas eu já tô com o celular, tô aqui, tá? Vou botar minhas divulgações, meus trabalhos normais. Tá tudo bem comigo, tá? Tem algumas pessoas me mandando mensagens sobre algumas coisas que estão acontecendo. Mas graças a Deus tá tudo bem comigo. E logo mais eu vou aparecer pra vocês, explicar algumas situações. Por enquanto eu não posso falar nada, tá? Mas eu tô passando aqui pra deixar algumas pessoas calma, porque tem muitos seguidores mandando mensagens pra mim, perguntando meio preocupado comigo. Mas eu tô bem, tá tudo bem comigo, tá? E é por isso que eu tô vindo aqui avisar vocês. E agorinha eu vou deixar os trabalhos aqui pra vocês, as pagantes e tal. Tô só configurando algumas coisas no celular. Eu costumo dizer que nada na vida da gente acontece sem a permissão de Deus, né? Ontem eu fui roubada, colocaram a arma na minha barriga. E levaram o celular e tudo, como vocês viram. Eu fui, recuperei meu celular e tudo. Quando foi a noite, a gente foi tentar ir atrás da localização que tava dando o celular. Quase caímos numa favela errada, que a gente não conhece, que a gente não conhece muita coisa no Rio de Janeiro. Graças a Deus a gente não entrou. Graças a Deus não aconteceu nada. Quando foi hoje de manhã, me deparei com um monte de polícia no meu apartamento. Mas graças a Deus eles só foram lá fazer o trabalho deles. Inclusive foram muito educados. Aprenderam coisas, né? Pra averiguação e tudo. Não tem nada comigo, né? E aí, por enquanto tá tudo certo. Tá saindo várias notícias, várias matérias. A mídia sempre vai aumentar um pouco mais do que a realidade. Mas eu quero dizer pra vocês que eu tô bem. Tá tudo bem. Logo eu vou poder vir aqui explicar tudo pra vocês. E eu tô bem calma, gente. Com tudo que tá acontecendo. Eu acho que eu tô bem calma. Por mais que é uma tribulação, um turbilhão de coisas. Mas eu tô calma porque eu sei que tudo vai dar certo. Eu sei que tudo vai ser esclarecido. Tudo vai ser resolvido. A gente já está tomando as medidas pela lei. Já estamos tomando as nossas providências. E tá tudo certo, tá? Pra quem tá falando aí coisas. Eu não tô fugida de nada. Eu jamais fugiria de nada. Tá? Inclusive, eles foram na minha casa. Pegaram as coisas. Pediram. A gente entregou tudo. Deu senha. Deu tudo. E eu tô tranquila quanto a isso. Eles podem orar o que eles quiserem. Eles podem averiguar o que eles quiserem também. Tô com a minha consciência limpa. Então, por isso, eu tô bem tranquila, tá? Então, tá saindo várias coisas aí. Mas muitas coisas não são verdades, tá? E quando eu puder falar mais. Ter mais coisas. Eu vou vir aqui e vou esclarecer pra vocês. Porque vocês sabem tudo da minha vida. E eu posto tudo aqui pra vocês, né? E é isso. Tchau.